O meu amor por você é mais do que vencer É tudo o que sorri, é mais do que esperei Meu amor por você é tudo o que sorri É mais do que pensei, é mais do que esperei Meu amor por você é tudo o que sorri, é mais do que esperei Tudo o que pensei, é mais do que sonhei É tudo o que pensei Meu amor por você é mais do que pensei Tudo o que sonhei, é mais do que pensei Amar você é tudo, amar você é de paz Quando penso em tudo, tudo o que você me traz Quando penso em tudo, tudo o que você me traz É tudo o que você me traz É tudo o que você me traz